A Bahia conta agora com o novo porto para ampliar o comércio nacional e internacional no estado. O terminal portuário Cotegipe, em Salvador, tem dois berços para a tracação simultânea de navios com capacidade para carregar 2 mil toneladas de grãos por hora e armazenar outras 350 mil. Nele foram investidos cerca de 350 milhões de reais pela empresa administradora Seporte. A expectativa é de movimentar quase 3 milhões de toneladas de carga neste ano, com destaque para a soja. O porto já está operando por conta do apoio concedido pelo governo do estado. Desde o início do governo Wagner, como ele bem frisou aí, uma das primeiras iniciativas foi conhecer o complexo já instalado e lançar as bases para esse novo investimento que hoje está sendo inaugurado. Ao longo desse período, o governo do estado apoiou, através dos incentivos fiscais próprios, no caso desses investimentos aqui, desoneração do ICMS para compra de ativos fixos, como compra de bens que vão servir as instalações portuárias de modo geral. Então, ao mesmo tempo, acompanhou e ajudou todo o processo de viabilização das licenças ambientais, que é um processo sempre muito delicado, quando envolve a área marítima, ajudou também na regularização da área, enfim. E agora ajudou, dando esse toque final de incluir toda a via de acesso ao porto no processo de privatização da BR-34. As obras já começaram na BR-34 e em breve estarão sendo estendidas para esses acessos que estão incluídos no processo. A gente tem que reconhecer que o atual governo tem muita sensibilidade econômica, como também tem sensibilidade social. Então, isso aí estimula, faz com que tenhamos, digamos, todo o interesse em participar desse boom de desenvolvimento da Bahia. Porque hoje é uma realidade, se nota a sensibilidade das autoridades baianas em todos os seus setores, e principalmente na figura máxima, que é o senhor governador. Além de gerar 200 empregos diretos e outros 3 mil indiretos, o novo empreendimento aumenta a logística portuária na Bahia, que é hoje a maior economia do Nordeste. Este porto, ao lado dos investimentos estaduais e federais para a implantação do Porto Sul e para a ampliação do Porto Geratu, confere ao Estado melhor infraestrutura e maior dinâmica comercial para as exportações. A logística é fundamental para o Brasil e para o Estado da Bahia, que é um dos estados mais ricos do ponto de vista da produção, da indústria, dos negócios. E o que nós temos hoje aqui no Porto de Aratu é a expansão de um terminal moderníssimo de operação de granéis, que está colocando Aratu como uma das primeiras opções da região inteira para a exportação de grãos. E os investimentos que o governo federal está fazendo, por exemplo, na dragagem, que começa já agora, na primeira semana de julho, as dragas estarão chegando aqui à Bahia já agora no segundo semestre, na segunda quinzena de junho, vão dar condição nova ao Porto de Aratu e ao Porto de Salvador de se tornarem um dos principais motores do desenvolvimento regional. Hoje, logística é fundamental, além de ser um grupo privado que já há algum tempo acredita na nossa terra, que tem suas indústrias aqui de alimento, tem também um porto que, sendo ampliado, melhora a condição logística da Bahia. E isso é bom para todos os empreendedores que estão aqui dentro. A gente sabe que hoje nós ainda somos devedores de uma condição melhor, é portuária, esse é o esforço que a gente está fazendo, seja dentro de Aratu no Porto Público, seja em Salvador na ampliação da área de contêineres, seja no Porto Sul, que é um projeto que a gente está desenvolvendo exatamente para poder garantir logística de boa qualidade para aqueles que querem investir na Bahia. E esse porto, que começou praticamente como um porto apenas para o produto da própria Moinho de Azbranco, hoje já é exportador de soja e nos ajuda muito exatamente nessa questão da logística. Essa ampliação é importante e ainda vem mais coisa, porque tem uma área toda a ser aterrada, onde a gente talvez coloque, nós não, eles coloquem uma área para contêineres, que também vai nos contribuir, já que o Porto de Salvador, nesse momento, está sobrecarregado.